O Balan Geral começa hoje com a ação da Polícia Militar no distrito de São Geral do Tubiritinga. Em Tubiritinga, onde os militares apreenderam drogas, outros materiais e quatro pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil. Os repórteres Ivan Duarte e Wellington Cunha estiveram cedinho lá acompanhar essa operação policial. O material está sendo finalizado lá, mas deixa eu adiantar a informação aqui com o meu amigo Ivan, que está aqui. Ivan, o material está sendo lá finalizado. Se não der tempo aqui, vai no MG Record, mas você esteve lá. Conta pra gente o que você viu dessa operação. Bom dia, meu amigo. Sim, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Eu e o repórter cinematográfico Wellington Cunha estivemos hoje lá no distrito de São Geral do Tubiritinga, que pertence à cidade de Tubiritinga, para acompanhar essa operação da Polícia Militar, que cumpriu três mandados de busca e apreensão em três endereços diferentes. Durante o cumprimento desses mandados, que eram de busca e apreensão, quatro homens acabaram presos. Os policiais militares conseguiram encontrar uma pistola calibre .380, que chamou muita atenção, Nicomedes, porque esta arma de fogo tinha mira a laser. Além da arma de fogo, os policiais também encontraram várias munições, mais de 4 mil reais em dinheiro, porções de maconha e também aparelhos telefônicos que foram apreendidos. Desses quatro homens que acabaram presos, foram parar na cadeia, três deles já tinham passagem pela polícia. O outro tinha uma passagem pela ficha criminal, mas quando era adolescente, menor de idade. Durante a abordagem dos policiais em um dos endereços, este homem, que eu disse que tinha passagem só quando era menor, né, adolescente, tentou fugir utilizando uma motocicleta 125 cilindradas, inclusive com um outro suspeito na garupa. Os policiais conseguiram interceptar e ele vai responder pelo crime de dano, perigo para a sociedade, Nicomedes. Então, quatro homens presos nesta operação no distrito de São Geraldo de Itumiritinga, aqui na nossa região, drogas recolhidas, tiradas de circulação, uma arma de fogo poderosa, né, com mira a laser, além de munições. E essa motocicleta também, o rapaz tentou fugir, também foi apreendida. Quando eu e o Cunha viemos, né, do distrito de São Geraldo de Itumiritinga, esses homens que foram presos, né, os suspeitos, ainda não tinham sido conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui de Governador Valadares, mas este caminho é certo, eles virão para cá. A Polícia Militar, que contou com o apoio também da ROCA nesta operação, foi então, assim, um trabalho bem desenvolvido pela Polícia Militar, aí no distrito de São Geraldo de Itumiritinga, Nicodem. Obrigado, Ivan, por sua informação, as imagens estão na tela, enche a tela para a gente aí, ô diretor. O momento, a movimentação, agora curioso, né, a polícia montou a operação e foi com o mandado de busca e apreensão, né. Quer dizer, aí, chegando lá, encontra outras coisas que geram prisão em flagrante. Então, a percepção de quem requereu o mandado de prisão ou os mandados de busca e apreensão, a percepção estava correta. A mira aquilo lá que está na ponta da arma, lá, ó, depois eu mostro de novo aí. É, a percepção estava correta, prisamos, porque normalmente é peticionado ao juiz, né. Explica ao juiz os motivos dele, então, expedir um mandado de prisão ou de busca e apreensão. Tem que ter motivo, motivo justificado, né. É, a lei vai mostrar isso. E aí, então, ficou comprovado que tinham razão. Porque chegou lá, acharam mais coisa ainda. É, logo mais a reportagem completa. Gonçalo Bernardo, no MG Record.